Se você finalizar no contexto aqui, o jogo mais importante é o que vai rodar TV Golaço traz a opinião importante de Oscar Oliveira do site do Amadorzão Falando a respeito do jogo de Peniel contra Urano O que você acha, meu caro Oscar? Olha, Milton, esse jogo aqui, se a gente for analisar, é o jogo mais importante que tem na rodada Mesmo porque é um clássico, os dois times são dois times que estão com times excelentes Dois times que são duas forças, bem dizendo, do futebol varziano de Rio Preto, né, Hamilton? Jogadores de categoria, você pode perceber que são times que realmente vão chegar E quem leva hoje aqui, Urano ou a equipe do Peniel? Ou vai ficar em cima do muro, meu caro Oscar? Não, em cima do muro eu não fico não, porque eu tenho um carinho muito grande pela equipe do Urano E tenho também o Peniel, uma grande amizade, mesmo porque o Peniel, meu filho até está jogando esse time aí Incrível que pareça, né, mas eu acho que aqui vai dar empate